Meus amigos, eu preciso comentar com vocês o artigo do filósofo gaúcho Dennis Rosenfield, publicado hoje no Estadão. Esse artigo é importante porque o filósofo, com toda razão, aponta a característica de personalidade da presidente Dilma Rousseff. Mas aqui cabe a velha pergunta de Buffon. O estilo é o homem? O estilo é a mulher? O estilo muda o projeto político do PT? Embora o meu amigo Dennis Rosenfield seja muito lúcido, eu tenho lido todos os seus artigos na imprensa, eu acho que ficou uma lacuna. Não basta apontar que a presidente tem a sua própria característica diversa do Lula. Nós tínhamos um populista com a veia de Buffon, um homem que fazia palanque tempo integral, e agora temos uma paródia da rainha da Inglaterra. Uma senhora que ainda não sabe muito bem onde está, mas a gente sabe, o seu marqueteiro tenta fazer dela uma sucessora da princesa Isabel. E não é. Bem sabemos que partidos como o PT, partidos revolucionários como o PT, não estão presos às personalidades, por mais peculiares e singulares que possam vir a ser. É claro que Dilma não é Lula, mas o PT de Dilma é o PT de Lula. O projeto do PT de Dilma continua sendo o projeto de poder de Lula. E aqui a gente pode lembrar que projeto é esse. Eles só querem o poder total, eles querem implantar o seu projeto marxista-leninista no Brasil, e eles querem acabar com a alternância de poder. É simples. Se Lula queria isso, mas quer ainda Dilma, que é o companheiro Lula, ao menos em desenvolvimento sindical, e tem algum traquejo nas práticas democráticas ou negociais próprias de sindicatos. E Dilma? Dilma foi guerreira, foi de organizações secretas, participou ativo ou passivamente de assalto a banco, de crimes de sequestro, enfim, aqueles crimes que seus companheiros, mais graduados ou menos graduados, cometeram nos tempos em que optaram pela luta armada. É uma outra personalidade, mas, certamente, é uma personalidade mais de acordo com a história dos manda-chuvas do PT. Portanto, o filósofo Dennis, ele pecou por omitir esse detalhe. Se o estilo é a mulher, se Dilma parodia a rainha da Inglaterra e quer ser a legítima sucessora da princesa Isabel, ela não abjurou das suas crenças políticas, nem da luta armada, nem do seu passado tenebroso. Continua a mesma Dilma de sempre. Por mais que seu marqueteiro tente envelopá-la nas roupas de uma rainha, e tente dar um discurso de uma rainha que ela não tem. Aliás, ele tem tido o cuidado, seu marqueteiro, de pô-la bem longe dos microfones, porque improvisos para Dilma Rousseff é mais ou menos como as tempestades de verão aqui em São Paulo. É um terror. Quando a coisa começa, as pessoas correm para as tomadas para desligar tudo, porque senão corre o risco de ter curto-circuito. Pois bem, meus amigos, eu quero elogiar aqui o artigo do filósofo gaúcho, Delis Rosefield, mas mostrar que o buraco é mais embaixo. Além do estilo, além da etiqueta, e além da roupa, está o projeto político, que é um projeto político deletério. Nós estamos em pleno curso revolucionário. E eu quero crer que o governo da Dilma é o coroamento de um processo que começou nos anos 60. Não será uma mudança de postura que irá mudar o que os seus asseclas querem. O projeto do PT, por mais que diga o contrário, é autoritário, para dizer o mínimo. Eu diria até mesmo totalitário. Dilma certamente não me engana.